Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe uma tag pra vocês que eu fiz essa maquiagem, não sabia o que fazer com essa maquiagem, então eu procurei uma tag, tá? É a primeira vez que eu vejo essa tag, chama 16 perguntas sobre maquiagem, tá? E eu achei no blog da Joyce Braga, tá bom? Então vamos lá. Número 1, em dois minutos pra sair de casa, qual o único produto que passa no rosto? Antes eu passava rímel, mas agora eu passo batom porque dá uma animada no rosto, né? Então, batom, tá? Qual o seu tipo de pele? Eu acho que é oleosa, tá? Pode ser até mista, mas eu acho que é oleosa. Costuma ir ao dermatologista com frequência? Faz algum tratamento? Não, eu só vou em dermatologista quando aparece alguma coisa pra eu ir, sabe? Outro dia eu tava coçando uma pintinha, aí eu fui e não faço nenhum tratamento. Qual o teu hidratante favorito e por quê? O meu hidratante favorito é esse daqui da Make B, da Make B ou da Boticário, não sei. É o do perfume Lilecense, tá? Ele não hidrata tanto assim, mas eu gosto dele por ele ser muito cheiroso, muito cheiroso e ele ser bem consistente. É por isso que eu gosto dele, não porque ele hidrata horrores, é por isso. Já teve problemas com acne? Já tive, mas eu tinha uns 11 anos, 12, e aí eu ficava cutucando as minhas espinhas e aí meio que piorou, sabe? Mas depois eu não tive muito, a não ser quando eu... Depende do hidratante facial que eu compro, me dá espinho. Algum produto de maquiagem que causou acne ou alergia? Igual eu falei. Me causou e isso porque ele era facial, era um hidratante facial. É da Nivea. Esse aqui, ó, meninas. Opa. Esse aqui, ó, Beauty Protector, tá? E a Nivea Visage, ó. E ele é próprio pra pele mista ou foco. Pele mista ou oleosa, tá vendo? Então me deixou muito decepcionada porque ele é próprio pra isso e me deu espinha. Gente, eu fiquei com um tumor aqui quase, sabe? Nossa, ficou horrível. Então eu uso ele pra mão agora, tá? Prefere base ou corretivo? Sem dúvida base, porque eu não tenho, assim, muitas imperfeições, as olheiras, espinha. Mas eu acho que se eu tivesse, eu ia preferir o corretivo, mas eu gosto bastante base. Prefere blush ou bronzer? Eu amo bronzer. Eu acho que fica linda a pele e eu não me dou muito bem com blush. Sei lá, eu não gosto muito de blush. Não sei porquê. qual a tua marca preferida de batom? E porquê? Minha marca preferida de batom? Eu acho que qualquer um que seja mate é a minha marca preferida, sabe? Eu amo batom mate, mate, mate. Porque o cremoso parece que vai sair da boca, que qualquer lugar que se rela ele vai sair. Então, cílios alongados ou volumosos? Volumosos, porque eu já tenho bastante cílios. Então, eu não prefiro, eu não preciso de alongamento nos cílios. Então, é volume. Duas marcas preferidas para produtos de cabelo e duas para maquiagem. Produtos de cabelo. Não, mas... Produtos de cabelo. É... Não sei! Gente, eu não tenho mais de cabelo, então... Nossa, de cabelo, tá? Eu vou falar o nome da minha escova de cabelo, porque shampoo eu mudo toda hora, então... Não tenho preferido, que é a Proarte. Duro que é dois, né? Caramba! Nossa! Eu não passo nada no cabelo. Ó, eu vou falar... L'Oreal, que eu usava pra clarear o cabelo e ele era bom. E de maquiagem, uma marca que eu gosto de maquiagem é DS Cosmetics, que copiou muito bem o pincel da Sigma, tá? Então, eu gosto da DS Cosmetics por ser barata. E os pincéis da Luciano Ferraz, tá? Que são perfeitos. Ah, e tem outra também que é a Mary Kay. Eu gosto bastante da base da Mary Kay, tá? Prefere comprar maquiagem em lojas físicas ou online? Eu gosto de comprar em loja online porque tem mais variedade, você pode comprar em coisas internacionais. Em cidade grande até dá, mas como eu moro no interior, não tem nada disso. As maquiagens que chegam aqui perto são Vult e colos, no máximo, sabe? Então, marca boa, assim, tem que ser online, senão... Já usou, usa receitas caseiras para pele ou cabelo? Eu uso de vez em quando aquele creminho de gelatina incolor pra tirar cravinhos do nariz, sabe? Mas é bem de vez em quando mesmo. Ahn... Costumas dormir maquiada? Olha, depende da hora que eu chego. Se eu chegar muito tarde, eu pulo na cama e não vejo nem nada. Agora, se eu chego um pouquinho cedo, que eu ainda não tô com tanto sono e dá tempo de... Dá tempo não. Ainda eu tenho pique de tirar maquiagem. Mas, às vezes, eu tiro sim. Mas eu mais durmo maquiada do que tiro. O que você conselha para comprar a quem quer começar a usar maquiagem? Quem quer começar? Uma sombra marrom. Uma base. E um batom. Eu acho que é o... E um kit básico de pincel. Só. Mas a sombra... E o rímel, né? Mas a sombra marrom é o que a pessoa tem que ter pra começar a maquiar. A sombra marrom. Tá? É... Qual o produto que deseja muito comprar, mas não faz... Não faz por ser muito caro? Olha, são dois produtos, que é o Bahama Mama, da Debalm, eu acho. Que é o bronzer opaco. E o... E o primer da Benefit. Assim, o primer eu até não quero tanto, porque eu vi a comparação dele com o da Dylos, e o da Dylos é bem melhor. Então eu tô mais pra comprar o da Dylos do que o da Benefit. Mas o Bahama Mama eu quero muito, muito, muito. E é caro, e ainda tem frete, e aí fica muito caro. E é isso, gente, as 16 perguntas. Eu vou deixar as perguntas lá no blog, quem quiser fazer a tag vai tá lá, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, e até a próxima. Você tá tagueada!